Música Antigamente a gente vivia aqui com nossos parentes. O rio era limpo, tinha muito peixe e muita caça. Os brancos estavam longe daqui. Mas um dia o garipo chegou e com ele veio o mercúrio. Música O rio agora é assim, sujo, mas não é só lama. É pior, é lama misturada com mercúrio, que a gente também conhece como azul. Essa poluição nos assustou. Ficamos preocupados com a nossa saúde. Convidamos médicos e pesquisadores para vir aqui nos ajudar. Música Eles fizeram exames e viram que estamos ficando doentes por causa do azúbio. Os médicos explicaram que o azúbio vai para o fundo do rio. Se mistura com a lama e se transforma no veneno para nós. Os peixes pequenos comem esse lodo. Os peixes grandes comem os pequenos. E vão juntando no corpo todo o veneno de mercúrio que estava nos peixes pequenos. Quando a gente come esses peixes, o veneno entra no corpo. Acontece a mesma coisa com estracajá, jacaré e caranguejos. Depois de anos comendo esses animais contaminados, as pessoas adoecem. Nos adultos, a doença faz a pessoa perder o controle dos movimentos, provoca dormência e formigamentos. Irritação, nervosismo e sonha enfraquece o coração. Para as mulheres grávidas e as que estão amamentando, é muito perigoso. A contaminação passa para o bebê. O mercúrio é um veneno muito forte para as crianças. Elas podem ficar com muitas deficiências incuráveis. Paralisia, retardo mental, dificuldade para sentar, para caminhar e aprender. Estamos vendo isso acontecer nas nossas aldeias. A cura para essas doenças ainda não foi descoberta. E não há tratamento, mas podemos nos prevenir. Nós sabemos que os peixes mais contaminados são os que comem outros peixes. Gunaré, Piranha, Piraíba, Andoranda, Cachoa, Aruanã. Comer esses peixes pode prejudicar a nossa saúde. Os peixes que comem frutas e plantas têm menos mercúrio. Esse a gente pode comer sem medo. Pacu, Piau, Tambaqui, Matrichã, Aracu, Acari, Curimatã, Jaraqui e Sardinha. Mas o mais importante é parar a contaminação. É parar a poluição que vem do garimpo do ouro. O ouro vale mais do que a vida? O ouro vale mais do que a saúde da gente? Não queremos que os nossos filhos e netos adoeçam. Não sabemos como tirar o mercúrio do fundo do rio. Mas sabemos como fazer para ele não chegar lá. Parando o garimpo. Com o nosso conhecimento e o nosso parceiro, os médicos e cientistas, vamos lutar para buscar uma solução. Somos um povo forte e guerreiro. E juntos vamos conseguir. Saúl! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto